A CIDADE NO BRASIL 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 É mesmo aqui de São Mateus? Não, é ponto bastado É uau, mas on avanço A gente já está há tanto tempo aqui É uau, porque é que tu és Como é que a gente já teve, já foi lá para a gente seguir É uau, deixei de costos Mas é, a gente vai atorar É uau, não queres ver coisas boas Então vem e me digas manhã Esse gajo é mesmo que o Miguel De esquisar e depois não quer vir Esse gajo está sempre escondido A gente fala e ele nem vê-se quem Sai dos todos com uma atenção Esse dia deve ter nunca vindo A gente tem que dar um monte de cor Se não aquela coisa não sai e é mais dali É uau, pois on avanço A gente já está há tanto tempo aqui É uau, porque é que tu és Como é que és ver, já foi lá para a gente seguir É uau, mas on avanço Mas é, a gente vai atorar É uau, como é que és ver coisas boas Então vai, ainda de inglês manhã Essa semana, disse que me amou Só que a pobre rapariga nessa guia A chapela é sempre seu avô Ai que foi o viado, a escolha é mentira A gente paga, ainda faz que a cair Mas vê, não precisa chamar Pode chegar a vez dele, que é que está a subir Filha da pinta, não quer mais apagar É uau, mas on avanço A gente já está há tanto tempo aqui É uau, porque é que tu és Como é que és ver, pois todos está a gente seguir É uau, deixa de coisas É uau, mas é que a gente vai atorar É uau, porque é que és ver todas as boas Então vem, e não te ligas, mas é que está aqui É uau, mas on avanço A gente já está há tanto tempo aqui É uau, porque é que tu és Não é que és ver, pois todos está a gente seguir É uau, deixa de coisas Foi nas épocas, gente para adorar Não é para ver Não é que és ver coisas boas Então vem, e não digas, bem-me É uau, mas é uau, mas é uau Não, não, não É uau, mas é uau 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 Não, 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 não Tá bom, 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 maravilha. Pode ter pra ir na praia. A chuva tá pra fartar. A chuva tá pra ir na praia. 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 A chuva tá pra ir na praia.